A greve dos professores que completa 16 dias hoje pode acabar na próxima semana. O governo do estado apresentou uma proposta que será debatida na Assembleia da Categoria na segunda-feira. E se for acatada, as aulas serão reiniciadas na próxima semana. Apoio de todos os lados. A greve dos professores recebe apoio de pais, de alunos e de estudantes diariamente. As pessoas vêm se manifestar publicamente a favor da luta. A UMS está aqui representada, está aqui com a massa, dizendo sim, professor, que a gente está do lado dos senhores e dando pressionalmente ao governo para ele ter uma posição de melhor salário para os senhores. Protestar contra essa falta de respeito para todos os nossos trabalhadores em educação. Em contrapartida, a exigência do governo para que professores provisórios continuassem a dar aulas enfraqueceu o movimento. Mesmo assim, apenas uma escola está funcionando plenamente. Todas as demais estão com o trabalho comprometido. Há 16 dias em greve, o Simplac recebeu reforço do Sinteac esta semana e as atividades paralisaram nos 22 municípios do estado. Mesmo assim, a negociação com o governo não avançou. A proposta apresentada hoje não acrescenta muita coisa. Os professores exigem a reposição das perdas da inflação, que não são repostas há dois anos, e atinge um total de mais de 10%. O governo só poderá conceder a inflação do mês em curso, do ano em curso. E aí nós temos feito esse entendimento, que anteriormente tinha um entendimento diverso, eu acho que agora nós podemos avançar. Temos uma reunião hoje à tarde, estou muito otimista que a gente possa, segunda-feira, voltar à normalidade em todo o estado em relação aos servidores públicos da educação. O que está colocado aqui não é simplesmente a reposição das perdas da inflação. Eles querem discutir vários outros pontos. Se chegarem a um acordo, realmente a greve poderá ser encerrada na Assembleia de segunda-feira. Para ter melhoria salarial, para os trabalhadores da educação, necessariamente não precisa ser só apenas a reposição da inflação. Nós temos vários meios que podem ter aumento de salário. Por exemplo, corrigindo a carreira dos trabalhadores, que é o chamado reenquadramento, a gente ganha no mínimo 10%, que é prejuízo de pessoas, que tem de uma até três letras de prejuízo. Então são vários os caminhos que nós temos para melhorar o salário dos trabalhadores da educação. São vários pontos que estão na mesa, são mais de cinco pontos que estão na mesa, e esses pontos estão sendo em debate, juntamente com a reposição da inflação. Eu acredito que, se for bem colocada, e com alguns outros adicionais, não só essa questão da inflação desse ano, mas com outras garantias, como, por exemplo, após a eleição, sentar de novo com a categoria, porque aí não tem mais impedimento de nada. Sentar de novo com a categoria para dialogar as perdas, falarmos mais um pouco sobre a questão do prêmio de valorização. Então, a gente pode estar acoplando outras coisas, não apenas só essa questão. Eu acho que é possível a categoria, provavelmente, assinar afirmativamente, mediante esse conjunto de coisas, não só uma questão.